Esse suco de abacaxi com o limão é ótimo para emagrecer, além de ser refrescante, delicioso e fácil de fazer. Quer aprender? Então continue assistindo. Antes de começar, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O abacaxi tem aproximadamente 50 calorias a cada 100 gramas, sendo uma fruta ótima para fazer um suco para emagrecer. Além disso, o abacaxi possui potássio, vitamina A, é rico em vitamina C e em fibras. O suco de abacaxi tem propriedades diuréticas, promovendo assim a diminuição do inchaço, acabando com a retenção de líquidos. Além de ser diurético, o suco de abacaxi vai facilitar a digestão, e com a adição do limão vai ajudar a acelerar o metabolismo e acabar com inflamações no organismo. Lembrando que o limão também é rico em vitamina C, ajuda na digestão e tem poucas calorias também, cerca de 17 calorias por limão. Para fazer o suco de abacaxi com o limão, você só vai precisar de 2 rodelas de abacaxi 1 limão cortado em rodelas com a casca 350 ml de água 1 colher de gengibre em pó, ou 1 rodela de gengibre 3 folhas de hortelã Adoçante a gosto Como preparar Bata todos os ingredientes no liquidificador, adoce e beba logo em seguida. O suco de abacaxi com o limão pode ser consumido de manhã, ou entre as refeições para dar mais saciedade. Compartilhe essa receita. Assista nossos outros vídeos. Até mais